Fala meu camarada e minhas camaradas, a mulherada tá ficando, fica bolada porque eu não falo minhas camaradas, então a partir de hoje é meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueira, eu tô chegando com tudo e feliz demais, feliz demais na tarde dessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão hoje eu tô feliz. Rapaziada, a gente tinha um desafio aqui no nosso canal de conseguir chegar a 900 mil inscritos, ganhar 200 caixas de bombom, eu já tinha falado da importância dessa ação pra mim, só que o canal infelizmente não chegou, a gente tá com alguns problemas assim na plataforma devido a tudo que tá se acontecendo, então a gente não chegou infelizmente aos 900 mil inscritos, mas hoje teve uma promoção relâmpago e cara, eu consegui ir lá e eu mesmo peguei do meu dinheiro e comprei 200 ovos de páscoa como esse e eu vou fazer a festa que eu queria fazer, porque cara, isso vai ser muito importante pra mim, 200 ovinhos de páscoa, não é um ovo grande, é um ovo pequeno, mas as crianças que vão ser beneficiadas de uma comunidade lá em São Gonçalo, o qual hoje tá rolando lá uma distribuição de 10 cestas básicas que eu mandei pra elas na quarta-feira, então domingão, 11 da manhã eu vou em São Gonçalo, vou doar esses 200 ovos de páscoa pros meninos, pras meninas e eu vou dar pra eles lá e eu tô bem feliz, porque eu consegui um preço bem legal nisso aqui pra poder comprar e comprei e eu precisava fazer isso, eu queria fazer isso, mas ó, desafio não acabou, se inscreve no canal aí que eu vou arrumar um desafio novo pra gente bater 900 mil inscritos logo, eu quero fazer um sorteio top, top, até o celular eu vou sortear quando o canal chegar a 900 mil inscritos, eu acho, então ó, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e não esqueça de compartilhar com seus amigos, vou falar nesse vídeo sobre muita coisa, pô, tô feliz demais, mano, esse chocolate aqui, vou falar nesse vídeo sobre muita coisa, vou falar aí sobre a situação do Flamengo, que humilhou todos os rivais, a Globo mudou os contratos e o do Flamengo ela não mexeu, porque sabe que o Flamengo é uma potência, sabe que se mexer vai tomar prejuízo, Flamengo humilhando aí os seus rivais, vou falar de um movimento que tá rolando pro Flamengo voltar a jogar na Gávea e vou falar também, vou falar também da situação do goleiro Diego Alves, eu já começo o vídeo falando desse negócio da Gávea, o Flamengo trocou o gramado da Gávea, nós já tínhamos noticiado isso aqui essa semana, já tínhamos dado essa notícia essa semana, que o Flamengo havia trocado o gramado da Gávea, sendo assim rapaziada, o gramado trocado, a torcida do Flamengo viu que o gramado ficou bom, é o mesmo gramado que se usa no Ninho e o mesmo gramado que se usa no Maracanã, o técnico Jorge Jesus fez essa exigência aí, fez esse pedido né, pra que os garotos da categoria de base não sinta tanta diferença quando for treinar no profissional no Ninho e também pra poder melhorar a situação do futebol feminino, mas a torcida do Flamengo, os sócios do clube estão pedindo pra que o Flamengo jogue os jogos agora do Carioca, os jogos que tem portão fechado, a torcida tá pedindo que seja jogado na Gávea, eu tinha dado essa sugestão, só que eu não falei na Gávea, eu falei no Ninho do Urubu, mas é uma boa, tipo o Flamengo tem um gasto com o Maracanã muito grande, é um gasto operacional, é gasto de luz, é gasto de muita coisa pra se jogar no Maracanã, irmão, joga na Gávea, é portão fechado, é sem torcida, então joga na Gávea, 4 linhas, 2 traves, 1 juiz e 11 de cada lado, pro Flamengo não vai mudar muita coisa, e bem ou mal, é melhor, eu acho assim, já que é pra se jogar sem torcida, é melhor você jogar num lugar pequeno do que você jogar naquele Maracanãzão grandão lá, em um custo absurdo, então eu sou totalmente a favor, e eu queria pedir a sua colaboração, torcedor do Flamengo, comentar lá bastante, 5 mil comentários, Flamengo jogue na Gávea, você que quer ver o Flamengo jogando na Gávea, Flamengo jogue na Gávea, comenta bastante lá, Flamengo jogue na Gávea, Flamengo jogue na Gávea, Flamengo jogue na Gávea, todo mundo comentando isso aí, porque na minha opinião vai ser mais econômico pro nosso time, porque vai ficar realmente bem mais barato, e pra gente também vai ser melhor, porque os nossos jogadores vão estar ali dentro da nossa casa, então Flamengo joga na Gávea, comenta bastante aí, eu peço isso a vocês, o gramado tá pronto, ficou muito bom, então joga lá mesmo. Falar agora da renovação do goleiro Diego Alves, Diego Alves, hoje saiu uma informação aí no Flá Resenha, que o goleiro Diego Alves, assim que acabar a paralisação, já vai assinar a sua renovação de contrato com o Flamengo, o Diego Alves que postou aí um vídeo em suas redes sociais, treinando junto com seu preparador de goleiro aí, eu acho que é o Leandro Franco, que já treina com ele bastante tempo, desde o Valencia, se não me engano, esse cara tava no Cruzeiro, foi mandado embora do Cruzeiro, e o Itadão é um treinamento específico para o Diego Alves em casa, um treinamento muito maneiro, eu acho o treinamento dele assim, monstro, monstro, pra reflexo, pra tudo assim, muito legal, Diego Alves treinando firme em casa, junto com seu preparador, o Leandro Franco, eu acho que é esse o nome dele, Leandro Franco, Leandro Franco, o nome do preparador de goleiro do Diego Alves, sendo assim, sendo assim, o goleiro pretende voltar aí em alto nível para o Mengão, o Flamengo já tá aí praticamente acertado com os empresários do Diego Alves, tá tudo certo, é só esperar mesmo, acabar essa paralisação, as coisas voltarem ao normal, e o Flamengo assinar a renovação do Diego Alves. Outra coisa que eu vou falar antes de falar da humilhação com os rivais, eu vou falar agora sobre a situação, o Flamengo pretende reabrir o Nindurubu, tomando todos os cuidados possíveis, dizem que o Flamengo vai testar todo mundo que trabalha no Nindurubu, eu acredito que, não sei, isso não é informação, isso é intuição, até a gente que trabalha na imprensa vai ter que passar por esse teste aí, dessa praga aí que tá rodando o mundo, eu acredito muito nisso, Flamengo vai tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas pretende reabrir o Nindurubu já no dia 22. Rola-se, né, um papo que dia 22 os jogadores se reapresentam, mas o técnico Jorge Jesus não tem nada de voltar de Portugal, a situação na Europa tá muito complicada, os aeroportos estão todos fechados, vamos ver o que vai acontecer aí, como diz o próprio Jorge Jesus, vamos ver o que o jogo vai ditar. Outra coisa que eu vou falar com vocês ainda sobre essa situação aí envolvendo o Flamengo e volta, é que, é que, outra coisa, é que caso o Flamengo volte, os jogos devem voltar logo em seguida, estuda-se a possibilidade do Campeonato Carioca voltar em maio, porém de portões fechados. Basicamente a gente precisa aguardar pra ver o que vai acontecer, eu sou muito a favor que volte logo em maio, eu tava até conversando com uma pessoa que o Flamengo pode resolver o seu problema de receita. Futebol voltando em maio, o Flamengo tem que fazer um acordo com a Globo, mesma coisa, a Globo passa no Pay Per View, a Globo passa no Globoplay e no Globosport e o Flamengo passa no YouTube e o Flamengo vende anúncio no próprio YouTube. Eu acho que o Flamengo consegue levantar aí 2, 3 milhões por jogo só de anúncio no YouTube. A gente consegue, se anunciar antes, colocar 2, 3 milhões de pessoas assistindo no YouTube e a gente consegue sim de anúncio levantar aí de 2 a 4 milhões, é uma renda mais ou menos de um jogo que a gente tem aí com o torcido. Então eu acho que o Flamengo deve já começar a se movimentar por isso e já pensar aí nessa situação de anunciar durante a partida e daí vende esses anúncios. Vamos falar agora da humilhação pra poder terminar o vídeo. Humilhação que o Flamengo deu aí, caramba, os rivais, mano. A Globo decidiu mudar os contratos do Premier. Antigamente cada time tinha um valor fixo e aquele valor era o valor dele e pronto. Independente de quantos torcedores baixassem o Premier, independente de quantos torcedores tivessem ali o Premier baixado. Porém, entre Flamengo e Corinthians não houve esse acordo. Flamengo continua recebendo o seu valor normal e o Corinthians também. O Flamengo recebe 120 milhões por ano da Globo e o Corinthians recebe 108 milhões. O Flamengo é dono de mais de 50% das assinaturas do Premier. Fih, mais de 50%. Não é a Globo que leva o Flamengo nas costas. É o Flamengo que leva a Globo nas costas. Mesmo, vale lembrar isso, mesmo com uma galera que cancelou agora durante o campeonato carioca, o Flamengo ainda continua sendo o maior clube em assinaturas do Premier. E agora vai começar, se Deus quiser, em breve o campeonato brasileiro. A gente volta ao nosso patamar mais elástico, mais acima de tudo. Nós já estamos acima de todos, mas vamos ficar mais acima ainda de todos os outros times aqui do Brasil. Então, é isso. Os rivais aí chorando, porque eles agora só vão receber mediante aquilo que eles vendem, tipo Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, não conta que está na CBB, Santos, Grêmio, Inter, todos os rivais do Flamengo pelo Brasil só vão receber mediante aquilo que eles vendem. Então, se tem 100 mil assinantes, dentro daqueles 100 mil assinantes eles vão receber a parte deles. Se tem 1 milhão, dentro daquele 1 milhão eles vão receber a parte deles. E o Flamengo continua recebendo aí, independente de qualquer coisa, os seus 120 milhões. Tá certo? Rapaziada, lembrar você aí de se inscrever no canal. Se inscreve, mano, é importante. Ó, tá aqui. Feliz demais, mano. Domingão vai ser um dia muito importante na minha vida, que eu vou poder estar indo lá ajudar essas crianças. Tem 200 desse aqui e eu tô muito feliz. Eu sei que é simples, é singelo, mas a gente vai poder ajudar aí o máximo de crianças possíveis. Tá certo? Agradecer a vocês por tudo. Quem não é inscrito no canal já sabe, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like. Muito obrigado. Valeu, tamo junto! E é nóis!